...e internacional, Quênia, Hispânia, Itália e Portugal, ou seja, vai ser uma frente, já é considerada para os milhões de estrovas do Brasil, com o Brasil da América Latina, pela sua infraestrutura, que nós somos de primeiros e partidários. São mais de 7 mil atletas, que está aqui no Rio, estarão por exemplo a nossa linha de chegada. Agora, gente, já que são 7 mil pessoas que não passaram do copo de largada, vai ser o seguinte, do quanto mais cedo vocês sobraram a corrompida na largada, tem hora, vocês vão estar mais da frente, muita gente está aqui no Rio, para o que vai ser...